Te f Dou Num Oito Na Rua 5, vai tomando na bucetá Te fu Dou Num Oito Na Rua 5, vai tomando na bucetá Grappa putaria, balla fita a awoca, daquele jeito que a puetta merece Grappa a assecanagem, ia aaaaaaaaaaaah, satanagem com o me Sober Há, calma não precisa brincar, calma não precisa brincar Tama porradeiro de leve Tama não precisa brigar Tama porradeiro de leve Porradeiro é porradeiro Tama porradeiro na minha xereca Tama porradeiro na minha xereca Tama porradeiro na minha xereca Esse é o NR do Youtube passiertada Won 레� e Whale shervin fort debts a viz a 这 se a i i Mäd est may a 可 non baby att e myself ya Não vai foder, não manda o verde Tadududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud não precisa de gebracht eu vou te socar essa tropa do tô Novinha, levadinha Vem cá xerequinha 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 Vem cá xerequinha